Nem todo sangramento quer dizer que há algo grave. A boca sangra bastante mesmo. Tenta ficar calmo e seguir as orientações que a gente vai passar agora. Pode ser que quebre o dente. Se você achar o pedaço desse dente que quebrou, pode pegar e pode levar para o dentista. Não pode mexer nesse dente para ver se ele está mole, deixa ele bem paradinho. Outra coisa que pode acontecer é o dente sair inteiro, com a parte que já fica para fora e a raiz. E aí, assim, realmente é uma coisa que sangra bastante. O que você vai fazer é pegar algum tipo, um algodão, algum paninho, dá para essa pessoa morder, tá bom? E achar esse dente. Não esfregue, não passe a mão, não faça nada. Se você precisar limpar, pode limpar ele em água corrente. Procura pegar ele pela parte que fica já para fora mesmo, que é essa parte aqui. E aí você pode lavar ele em água corrente. O ideal para se identificar é no ambiente da boca já. Então, assim, deixar ele debaixo da língua. Mas a gente sabe, se for criança, se for idoso, às vezes é difícil. Então, assim, opções que você pode fazer para levar esse dente é deixar ele dentro de um pote com soro, deixar ele dentro de um pote com leite e correr para o dentista. Principalmente nesse caso, quando o dente sai inteiro, o tempo que você demora para ir resolver isso no dentista é essencial. O tempo tem que ser o menor possível. É muito importante manter a calma e ir no dentista o mais rápido possível. Um beijo e até a próxima!